E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e o Drizzy foi encostar a porta no começo do vídeo. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ter uma super corrida de Big Air. Estamos aqui com a escalação dos mitos, mano, com o Drizzy, com o Maid e com o Sunnyplay, pessoal. Pois é, pessoal. Estamos aqui gravando a uma cara e já rolaram revelações. Tem gente que é fã de High School Musical, o Drizzy tá começando a tomar NC na vida aí, tá? Tá uma loucura. Tava away, mano. Parece o fó sujo, né, velho? É mentira. Só vai entender quem assistiu o vídeo de todos os mitos. Verdade. Acabou a brincadeira, né? Eu tava de viagem, mas agora chega. É, o Maid voltou com tudo. A gente falou isso em tudo. Com tudo. Ele voltou com tudo. Esse foi o aniversário e o bagulho ficou louco, né, moleque? O Maid voltou com tudo, NC em tudo. Simbora. Vamos que vamos. Vamos aí, falou pra vocês aí, ó. Olha esse Maid, olha o Maid. Olha como ele é cuzão, já começou a me empurrar já, ó. Com licença, com licença. Vamos batendo nisso. Vamos todo mundo batendo. Eita porra! Que isso, olha os caras, velho. Os caras com raiva de mim. Ah, olha só, olha só. Olha os caras mais errados, velho. Olha os caras mais errados, velho. Olha os caras mais errados, velho. Me isolaram. Olha lá, olha lá. Olha o Sam, olha o Sam errando, olha o Sam errando. Errando? Just waiting, bitches. Nossa, eu, moleque louco. Vou cair na cabeça de alguém aqui, ó. Não caí. Tá ligado, velho, moleque. O Drizzy perdeu todas as corridas até agora. Só ganhou... Ah, porra, é brincadeira, Sam. Desculpa, meu amor. Foi sem querer. Tá me tirando, velho. Eu ia bater agora no Drizzy. Eu ia tirar ele da pista agora. Caralho, ele me bateu. O Maid me vingou. Joguei longe, velho. Foi longe. Cara, esses caras é malacão, hein, mano. Por que que pariu? Só tem filha da puta aqui, velho. Olha só, nossa, mano. Tô triunfando, velho. Tô aumentando. Arranquei o poste. Quero nem saber. No ar. Caraca, tá foda. Que me fodeu, hein, mano. Eu tô tentando me concentrar na frente. Oh, Maid, não vem não, Maid, tá bom? Tô chegando, meu amigo. Caralho, é muito salto, mano. Alguém tem que... O Drizzy tem que errar algum salto, não é possível. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não faço, não faço. Não. O Maid ficou preso lá em cima. Não. Vamo lá, Patifinha. X1 agora, hein, mano. Ô, sacanagem. Sem sujeira. Sem sujeira? Caralho, um limpo aqui, ó. Sem sujeira, mano. Sem sujeira, então eu tenho que tirar você da pista. Seu sem sujeira. Na moral, olha aí, ó. Sem sujeira. Sem sujeira. Ai, 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 ai. Caralho. Ai, ai. Nossa Senhora. Desgraça. Caralho, como isso pode ver suje, né, mano? Eita. Isso. Ah, não, 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 não. Ah, velho. Consegui, moleque. Vitória. Filho da puta, volta aqui. Volta aqui. Ah, tá com o vácuo ativado, seu desgraçado. Tá. Ai, 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 ai. Filho da puta. Caramba. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Cai fora. Ah, não. Nossa. Me tem. Filho da puta. Entendi esse parma aqui. Nossa, nossa, me tem. Nossa, mano. Pode ficar muito sujo, velho. Pode ficar muito sujo, velho. Pode ficar a pessoa mais suja que eu já conheci, mano. Essa foi uma das corridas mais radicais que eu já fiz na história da vida. É, radicais. Você me fudeu, velho. Sério, mano. Cara, vocês não estão ligados a cena. Caramba, o cara já rodou. O Sam fudendo todo mundo O Mendy expulsando o Sam da pista Na rampa E eu e o Drizzy agora a gente lutou no ar Não, lutamos nada Eu tava passivo ali O Drizzy chegou em Drizzy? O Drizzy chegou em Drizzy No lugar dele O mimimimimito do Drizzy chegou Mimimimito Quem vai tomar NC, gente? Quem vai tomar NC pela quinta vez hoje? Quem? Pela quinta vez hoje? Galera, confiam lá no meu canal Pra vocês verem Galera, vê lá O negócio exclusivo Uma coisa que vocês nunca viram na vida, galera No canal do Sam Exclusivo, gente Ao contrário do que acontece com o Sam, né? É na briga que nós terminamos aqui É nesse clima de muito amor que nós terminamos mais esse vídeo Espero que tenham gostado E assim, não esqueçam de trabalhar O seu favorito O canal do Mendy Do Drizzy E o Sun in Play Estão aí na descrição Olha o Drizzy Mimimimim, Drizzy Mimimimim, Drizzy Gente, que horror Chega, eu vou acabar antes que eu morro Um beijo pra vocês Até a próxima e valeu Tchau Tchau